25 Olha, não pode balançar muito a cama por causa do tripé Aí Johnny, só falta você Porque eu não sento assim que nem eu, aí fica melhor, né? É o jeito que faz assim Não balança o colchão Não balança o colchão Do titã Ok, podemos começar Tem a melhor lâmpada ficar aqui? Deixa ela ali Malhar essa banha Ih, tinha que passar uma moto Oi pessoal, estamos aqui gravando esse vídeo em especial Primeiramente nós queremos agradecer a todos que participaram conosco da campanha de 7 Madrugada de Oração Que tinha como tema Buscar-me-eis e me achareis E o Márcio não está aqui, né? Porque ele está no trabalho agora E ele não pôde estar aqui juntamente conosco Para juntos nós estarmos aqui agradecendo a vocês que participaram E também o vídeo é para dizer que graças a Deus foi bênção Na sexta rodada ele me grudou Que a internet caiu e tudo mais Nós continuamos, prosseguimos orando Deus deu a vitória Tem pessoas nos mandando mensagem É... No WhatsApp, no Mensagem, que a campanha foi uma bênção Pessoas que estavam no UTI e saíram Enfim, tudo para a glória de Deus E também queremos deixar aqui um recado para vocês Que da madrugada De quinta para sexta A uma da manhã, né? De sexta-feira Nós iniciaremos a nova campanha Que traz por título Deus da providência Amém? E aqui eu estou com os meninos Porque são todos nós que estamos nessa campanha Toda a família está em oração E... Como eu já disse, o Márcio não está aqui porque está no trabalho Mas também está na campanha conosco E não só nós que estamos no banner Para vocês que não sabem ainda Também temos as vozinhas, né? É verdade Que está sempre orando com a gente A gente não filma ela Não colocou no banner porque não tinha necessidade Mas tem a minha mãe A mãe do Márcio Que também está junto com a gente Na campanha de oração Sempre, né? Está sempre Sempre orando junto Entendeu? Antes da gente fazer essa campanha no YouTube A gente já orava em casa Toda a família, todos juntos Já é um costume nosso Mas agora Como a gente está em uma época bem difícil Muitas pessoas estão em casa Muitas pessoas Não estão podendo ir à igreja Está bem limitado Vigílias também Está sendo raridade Tem igrejas que Que não está podendo fazer vigília mais Então a gente optou Por colocar a campanha no YouTube Porque assim a gente alcança Você que está em casa Não pode sair Não pode estar na igreja Mas aí você acompanhando a campanha conosco Você estará junto da mesma forma Estará ali unidos Em oração Porque como o Jonathan estava orando ontem Para o seu fortalecer Que tem muita gente Que quer orar Mas não tem força Quer fazer a campanha Não tem força Às vezes por estar sozinho Eu creio assim É verdade Então gente É isso aí É o recado Que eu gostaria de passar para vocês E contar Com a participação De todos vocês Nessa outra campanha Agora Na próxima campanha Que Deus vai prover a vitória para nós É um instante Só queria deixar um recado Que é para os irmãos Ficarem ligados no Whatsapp Que a gente sempre tem o costume De compartilhar as lives Que a gente faz Os links No status e tudo Isso aí A gente compartilha Ou no status Dependendo do grupo A gente compartilha Para o grupo mesmo E se alguém quiser também A gente pode enviar o link Para a pessoa diretamente Mas só para ficar ligado aí Porque a gente vai estar sempre Tentando compartilhar De alguma forma Os links da live Que vão ocorrer Isso mesmo E para vocês assim Por exemplo A gente só vai conseguir Liberar o link da live Depois que ela já estiver no ar Então a gente vai se apresentar Uns 10 minutos antes Digamos Meia noite e 50 Para a gente estar podendo Já liberar o link Da live Que vai se iniciar Naquela madrugada Porque se a gente Colocar antes Aí os irmãos Às vezes se perdem Entra no link De outra oração Então a gente vai procurar Sempre entrar Uns 10 minutos antes Para já estar aí Compartilhando o link Com vocês E conforme a gente Vai compartilhando Vocês também podem Compartilhar com outras pessoas Que estão necessitadas De oração Tá bom? E se você não recebeu o link Só de você entrar no canal Fernandes House Você entrou ali no canal Quando for uma hora Automaticamente a live já vai entrar Daí você clica em cima E acompanha conosco E não se esqueça gente De deixar ali no chat O que? O pedido De oração Pedido de oração Isso Pedido de oração Porque conforme vai entrando os pedidos Nós vamos orando por vocês Mesmo que já tenha acabado Talvez você não pode orar na madrugada Mas você entra lá depois E deixa seu pedido nos comentários Que a gente vai orar da mesma forma Tá bom? Quer falar alguma coisa Johnny? Não estou tranquilo Jonathan? Compartilhar nas redes sociais Instagram Message Stories Vai ter sempre o link rolando Da foto Ah e uma coisa Eu não estava querendo pedir Porque não é tão necessidade Mas acho que ajuda Quando as pessoas estiverem fazendo a live Ou no final Ou mesmo no início Para não adiantar logo Deixa um like Porque parece que não Mas ajuda a divulgar Eu acho Verdade A live Não só pessoas do nosso campo Aqui de Caxias Mas pessoas também Que vão estar no YouTube Querendo oração Para poder Nós estarmos acompanhando É sim É muito importante Às vezes a pessoa fala Por que pede tanto like Por que pede tanto Para se inscrever no canal Compartilhar Por que? Porque conforme Você vai dando like É o que o Jean falou E o YouTube vai indicando Para outras pessoas Se não tiver like nenhum É como se aquilo Tivesse Não tivesse Tanta importância Então Se você clicar No like O YouTube Ele vai estar Direcionando essa live Para outras pessoas O vídeo vai ficando em alta E outras pessoas Vão entrando também Juntamente com o nosso coração É verdade E o nosso objetivo É alcançar o máximo De pessoas possíveis Porque gente Quem não precisa de oração É verdade Quem não está Nessa cidade de oração Hoje em dia A gente está na igreja A gente que faz a obra Sempre tem pessoas Que chegam pra gente Entregam um papelzinho Com pedido de oração Olham pela minha família Entregam às vezes fotos Fotografias Então assim É muita pessoa Que precisa de oração E muitas das vezes A gente não tem como Alcançar a todos Visitar a todos Ainda mais agora Na época de quarentena A gente não pode estar A gente não pode estar Indo na casa das pessoas Mas a oração sim Essa Essa plataforma Aqui do Youtube Foi uma benção Que Deus preparou Para nós estarmos Indo na casa De pessoas Levando até a elas A oração Entendeu? Então é muito importante O like Porque Como é um canal De família Como é um canal De família cristã O Youtube Vai indicar Para outras pessoas Que precisam Para pessoas Que às vezes Entram no Youtube Desesperado Querendo uma oração E daí já acha Porque você deu seu like E o Youtube Vai indicar Entendeu? Aí sem contar Que ativa o sininho De notificação Aí se você não encontrar Alguma plataforma Que tenha o link Do Da live Da oração E tudo O próprio sininho De notificação Fala com que o Youtube Te mande A notificação Para você De quando tem vídeo novo De quando tem live E tudo Aí é só você clicar Na notificação Que já abre diretamente Na live E nos vídeos Que tiverem também Não só Nas lives Que vão ocorrer Nos vídeos do canal De correntes Que terão Se você ativar o sininho Já vai estar ajudando Também tanto O nosso canal Você vai estar Recebendo notificação Sempre E será mais fácil Para ambos os lados Ambos lados É mais fácil É bem visar isso daí E ativar o sininho É importante Quando Por exemplo Chega a Isabel Ferreira No meu celular Chega igual mensagem A notificação Aí você já sabe Que está ocorrendo Uma live ali Só você clicar E já vai estar entrando Isso É bem mais prático É bem importante mesmo Deixar Ativar o sininho É só clicar no sininho Quando entrar Nossa live Já automaticamente Vai estar aparecendo Ali uma notificação No seu celular Como se você estivesse Recebendo uma mensagem Do whatsapp Entendeu Vai já Está ativado ali Que entrou um novo vídeo No canal E se você faz parte De alguma igreja De alguma congregação E alguém chega para você Pedindo oração E você quiser também Divulgar esta campanha Divulgue Porque nós não pretendemos parar Nós fizemos a campanha Nós fizemos a campanha de sete dias Deus deu a vitória E nós vamos iniciar outra E assim sucessivamente Orando sempre Buscando a Deus Orientação de qual campanha Que a gente vai fazer E eu creio Que o Senhor sempre vai estar Nos dando aí Campanhas e mais campanhas Porque a Bíblia nos fala Para a gente estar sempre Em constante oração Então é isso que nós vamos fazer Estar em oração E alcançar aí Almas oprimidas Almas enfermas E também né Almas convertidas ao Senhor Não é verdade? Almas que precisam de De uma palavra E precisa de uma oração E de conversão Amém? Amém Então gente Esse é o nosso recadinho É um vídeo assim Mais para De conversa Mais para deixar vocês atualizados Sobre as campanhas E muito obrigada Por assistir até aqui Desculpa os barulhos de carro Porque aqui na vizinhança Tem pessoas que Trabalham com som E com Tipo uma oficina Então sempre tem barulho de carro Aqui na rua Mas muito obrigada Por ter assistido Fique sempre aqui conosco Deus abençoe Não se esqueça De se inscrever no canal E dar o seu like Fique na paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Paz do Senhor Tchau gente Tchau gente Tchau gente